E agora, o carro-chefe que eu botei em vermelho, tá? O estresse. O estresse é um grande bloqueador de testosterona. Na verdade, é o de tudo que a gente vai estudar. Agora, ele é o... É o broxante, né? Dívida também. Entra no estresse. Vamos lá? Ó, essa explicação aqui eu vou dar na próxima aula, que é a aula da mente. Mas eu preciso que vocês entendam um pouquinho agora para compreender essa ideia da sexualidade, tá? O sistema nervoso é tudo que compreende os nossos neurônios. Neurônios, para a gente entender, ok? A primeira parte dele é o sistema nervoso central. O encéfalo é o nome dado a toda a massa que fica dentro do cérebro. Tudo que tem no cérebro, dentro do crânio, é encéfalo. E a medula espinhal. Então, o cérebro, a parte de dentro aqui, nossa cabeça, na coluna, então vai ter ramificação de neurônios e nervos. E esse é o nervoso central, do centro. E aí depois é o periférico. Ah, onde é que tu mora, Tiago? Eu moro no centro. Não, eu moro no Andrinho, é periferia. Entende? Quer dizer, aqui não chega a ser meio centro aqui, né? Mas lá na passagem já chama-se periferia. Então, a cidade tem um centro e a periferia são os bairros. Então, o sistema nervoso periférico, então, é da coluna da medula espinhal para fora. Ok? Para vocês decorarem isso aqui, uma analogia bem legal. São os membros, né? O sistema nervoso somático, nós vamos estudar agora que é bem complexo, na aula de depressão vamos estudar. O autônomo, que aí é o que não depende de ti. O teu coração pulsa, não é porque tu quer ou não quer, né? Isso independe da gente. Por isso é autônomo, sozinho. Não depende da gente. E ela é dividida em simpático e parassimpático. Simpático, decorem para a prova, lembrem de mim, que eu sou simpático, né? E parassimpático é aquele que não é simpático. Aí lembra de um bom familiar que não é simpático. Simpático e parassimpático. É esse que a gente vai estudar agora, ok? Do estresse. O simpático, ele que causa a disfunção erétil. Porque é ele que vai te dar aquela aceleração do coração. Quando eu fico nervoso, fica... Então, o sistema autônomo vai trabalhar na questão de luta e fuga. Quando está estressado, ele se prepara ou para você lutar ou para você fugir. Então, às vezes, tem um cachorro muito grande atrás de você, outro luta, outro pula um muro, né? E foge dele. Então, é isso que faz o sistema nervoso. E nesse estresse de fuga e luta, ele vai fazer algumas coisas acontecer no corpo. Uma delas, acelerar o coração, aumentar a pressão, aumentar o diabetes. Porque tem que ter mais açúcar para te poder ter mais energia para correr. Vaso dilatar os vasos sanguíneos, aumentar a pressão para te poder sair correndo. Então, quando o simpático está alto, vai te dar energia, mas vai ser ao contrário dele. Aí vai tirar a tua sexualidade. Entendeu? Por que faz isso? Porque os órgãos vitais que você precisa para sair correndo, é coração, pulmão, não o pinto, né? Então, entendeu? Aí não precisa nada, já não precisa para nada, né? Mas quando estiver fugindo... No momento de estresse. No momento de estresse. É importante. É. Aí ele... Então, o sistema nervoso... Eu estou falando para você decorar, tá, gente? Mas tem ciência por trás. E o parassimpático vai acalmar, regular a pressão, né? Regula o açúcar no sangue. Ele que dá o entumecimento feminino, a lubrificação feminina. Só que quando o simpático está em alta, ele sobrepõe o parassimpático. E aí ele acelera, aponta a pressão e tudo. E aí o que tu precisava para relaxar, tanto o homem quanto a mulher, vai para o beleléu. Aí é por isso que o homem às vezes fica impotente e sexual. Por isso que a mulher não tem desejo. Porque está estressada, está estressada. Aí esse sistema vai bater um no outro. Tá? E aí vai ser o que a gente fala ali. Libera... O estresse vai liberar o cortisol. Que é o hormônio que vai bloquear tudo isso aqui. Tá? E aí vai inibir a testosterona. Então não vai ter desejo sexual. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!